A oração de hoje, dia 3 de setembro de 2019, é para nos colocar diante de Deus e pedir pela Sua bênção. Vamos apresentar a nossa vida em oração. Senhor de graça e bondade, nós Te louvamos por mais um dia de vida e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de forma maiúscula este dia. Que o Senhor possa nos conduzir, que a Tua boa mão possa nos guiar, que nós possamos estar debaixo do Teu cuidado e livramento e que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para administrar os recursos que vierem a nós. Que o Senhor nos dê força para viver com alegria e que nós possamos ser um instrumento de bênçãos onde quer que nós estejamos. Fica conosco, Senhor, pois só assim poderemos vencer. É o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.